Oi gente, tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou fazer um vídeo para responder algumas perguntas que a gente tem recebido com frequência tanto no Instagram do AP aqui ó, o link está na descrição quanto aqui no YouTube então a gente pegou 5 das melhores perguntas e as que mais foram feitas durante esse período que a gente está fazendo esse diário de obra com vocês, tá? qual o orçamento mais caro que a gente fez tipo assim, qual mão de obra a gente gastou mais ou realmente o orçamento dela fez a gente se assustar assim e por incrível que pareça, graças a Deus a gente resolveu fazer esse vídeo hoje porque a gente está na fase de fazer orçamento para pintura da casa e a gente está se assustando estamos nos assustando com o valor o valor alto que tem essa mão de obra gente, eu não fazia ideia eu pensava assim meu Deus, eu acho que o tamanho dessa casa a gente vai gastar uns 5 mil reais para pintar só que não, gente não é 5 mil é mais caro que isso a gente mesmo com as nossas paredes sendo reboco de gesso que assim, né que a gente não pretende passar massa corrida onde é a parede de gesso a gente não viu ainda não conversamos ainda com o pintor específico sobre esse assunto mas até então está sendo um orçamento mais caro que a gente fez a gente pegou 5 pintores para fazer orçamento ontem foi feito 2 a gente já fez com mais 1 e hoje vai vir mais 2 aqui na obra para estar fazendo esse orçamento são pessoas de confiança são pessoas que trabalham com isso há bastante tempo que a gente pegou por indicação de outras pessoas que também a gente tem um apreço e assim, gente 2 das 5 pessoas já deram um valor e ficou num total de 8.750 em média ficou bem parecido o valor dos dois 1 cobrou a diária a gente não vai mexer com ele porque ele cobrou 250 a diária e falou que ficaria pronto em 35 dias então tipo a gente achou muito tempo para ficar pronto aqui né para o valor alto e bastante tempo para a gente esperar para fazer outra coisa então a gente já meio que deixou de lado deixou de lado mas em comparação com os outros orçamentos claro tipo o construtor pedreiro na verdade foi o orçamento mais caro que a gente fez né mas ele fez muita coisa então a gente gastou com o pedreiro acho que uns 15 mil né isso 15 mil reais ele está aqui desde novembro é mas ele está aqui desde novembro a gente não trocou de pedreiro porque a gente gostou muito do trabalho do nosso ele não tem ajudante então ele é muito certinho assim nas coisas então a gente achou que valeu muito a pena e ele fez bastante coisa aqui no A Pena ele mudou o cômodo ele quebrou a parede ele fez parede então assim não tem como falar que foi o mais caro porque de todos que a gente fez ele foi o melhor assim agora a pintura ficou um pouquinho a mais né do que a gente imaginou do que a gente esperava então para a gente a pintura está sendo o mais difícil de fazer orçamento próxima pergunta por que vocês fecharam o cômodo que está ali aquele quarto né para quem não lembra para quem não viu o tour do primeiro vídeo do A Pena que eu vou deixar aqui na descrição isso aqui era o quarto na verdade ele era quase uma kitnet tão grande a gente resolveu fechar porque a princípio a gente não tem plano para ter bebê só daqui bastante tempo né a gente não tem esse objetivo então a gente já tem um quarto aqui que daria para visita e quando a gente tivesse nossos filhos se a gente tivesse uma condição financeira tranquila a gente poderia facilmente quebrar essa parede e abrir para o outro cômodo mas a princípio não é uma ideia tá isso é ideia para longo prazo até porque as pessoas que que são minhas visitas minha família elas moram todas na minha cidade então se fosse visita da parte da minha família poderia ficar na casa da minha mãe tranquilamente se for questão de amigos nossos amigos também são todos da cidade então também eles têm todas as né cada um tem sua casa aqui aí tipo caso alguém precise também tem um apartamento dos pais do Felipe que é aqui em cima também vai ficar com um quarto sobrando porque o Felipe vai vir para baixo e aí também tem um escritório tem a sala que é gigante visita e dorme assim gente então a gente não tem planos por agora para esse cômodo real só daqui bastante tempo longo prazo vamos para a próxima pergunta qual foi a marca que a gente mais utilizou do porcelanato aqui no AP? gente a marca que a gente mais utilizou foi da Bianco Grês eles têm uns revestimentos muito lindos gente não tem como a gente e tem um preço muito bom assim né um custo-benefício muito bom porque além de ser um porcelanato de primeira linha ele tem um preço melhor de mercado então a gente optou até porque a gente bate o olho via primeiro o porcelanato para depois saber a marca mas a maioria dos porcelanatos aqui na nossa casa foi o da Bianco Grês a gente também usou a Eliane né usamos em Bramaco aquele ali Cel... 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 acho que é isso que fala mas o que ganhou disparado aqui no AP foi o da Bianco Grês que é esse aqui do piso que é essa parede aqui toda foi Bianco Grês aquele lá foi? foi também foi também o peroba também que é do banheiro o do banheiro também é madeirado foi daqui da Bianco Grês também então disparado a maioria dos porcelanatos da nossa casa é da marca Bianco Grês eu tô fazendo várias fotinhas no Instagram falando que cada cômodo qual o porcelanato que a gente utilizou e colocando certinho o nome a medida e tudo mais então segue a gente no Instagram pra acompanhar de perto esses negócios dos porcelanatos outra pergunta que tá bastante tem bastante chegado é vocês financiaram a obra de vocês? gente a gente não financiou nada na obra porque eu e Felipe a gente como a gente começou o nosso namoro e depois de um ano e meio a gente começou a pensar que um dia poderia casar a gente resolveu juntar dinheiro durante o período de namoro então assim eu era estagiária eu recebia na época acho que 620 reais e o Felipe já trabalhava na loja dos pais né então assim eu guardava tipo 150 reais 200 reais o que me sobrava no mês eu guardava eu colocava no banco e aí o Felipe fazia a mesma coisa né então assim a gente foi juntando durante o nosso namoro que durou um tempão a gente tá com 6 anos de namoro hoje e aí durante esse período todo a gente foi juntando dinheiro e graças a Deus a gente conseguiu juntar uma quantia boa nesse tempo claro que meu pai também ajudou o pai do Felipe também mas a gente foi fazendo assim aos poucos durante todo esse período do relacionamento pra não precisar do financiamento mas sinceramente olha esse final de obra tá mais caro que o começo tá quase aceitando o financiamento nossa sério tá muito difícil e a última pergunta que também tem bombado aqui e no Instagram é a questão do arquiteto né como que foi o nosso arquiteto como que foi o processo de trabalho dele dela no caso que foi uma menina qual o valor gasto em média assim que a gente viu assim gente eu não tenho parâmetro ok pra falar pra vocês assim de questão de valor porque ela era uma amiga pessoal né então vocês sabem que amigo geralmente é mais coraçãozinho pra gente então assim pra gente ela cobrou um preço muito tranquilo que deu pra gente pagar eu entrei em contato com ela eu falei olha ela perguntou o primeiro pergunta que ela fez é quanto vocês pretendem gastar na obra tipo assim quanto vocês tem de dinheiro pra gastar porque eles fazem um orçamento baseado no que a gente tem né porque eu falei com ela desde um princípio que eu não queria fazer um trem que eu não conseguisse colocar na prática e aí ela foi e fez essa pergunta e eu falei com ela olha a gente não tem condições tipo eu não tenho previsão pra acabar essa obra a gente não tem pretensão de começar e fazer tudo de vez até porque a gente tem que ir até onde nosso pé alcança né até onde o dinheiro dá e aí ela pegou e falou assim ah então eu vou fazer um orçamento pra você baseado em etapas aí ela dividiu tipo ah projeto pra alvenaria tanto projeto de acabamento pro quarto cozinha sala ela fez tudo separado o valor do projeto todo separado porque aí a gente compraria aquilo que a gente poderia fazer então a gente fechou os projetos necessários né sala cozinha todo o acabamento da casa porque o acabamento sim em questão de porcelanato era um pacote aí depois a decoração macenaria essas coisas era separadamente e aí a gente só deixou de fechar com ela o quarto de casal né a marcenaria do quarto de casal a decoração assim os móveis a área de churrasco que a gente ainda não fechou e o quarto e o quarto de visitas e escritório a gente não fechou esses cômodos porque tipo assim ah com o tempo a gente vai fazendo tanto que agora ela vai começar o nosso projeto do quarto né marcenaria decoração do quarto mas o restante a gente está indo assim aos poucos a gente gastou em média de projeto em torno de dois e duzentos por aí em média tá só que a gente fez outros orçamentos também que ficaram um pouco maior como eu falei não dá pra falar a questão de valor de arquiteto porque foi um caso específico né questão de amizade e tudo mais eu acredito que hoje dependendo do tamanho da sua obra porque eles calculam também por metro quadrado né o orçamento a gente fez um orçamento que também tinha dado três mil com uma arquiteta com uma outra tinha dado cinco então depende muito varia muito essa questão de valor de arquiteto assim a nossa arquiteta ela acompanhou a obra desde o início né ela sempre dá dica tudo que eu preciso eu vou no whatsapp o que que aconteceu tá acontecendo isso aqui na obra vem aqui que não sei o que ela vem faz o acompanhamento ela foi com a gente na loja escolheu os porcelanatos né as coisas pro apartamento ela deu dica por exemplo pra gente a gente queria uma bancada toda branca no início aí ela falou olha a bancada branca é um preço bem elevado se você for fazer na branco na branco prime é muito caro em relação a uma bancada preta de pedra garanito comum sem dizer sintética vocês vão gastar mais e eu falei assim não então não aí eu falei assim não então vê um jeito pra gente fazer uma bancada que uma parte esteja branca assim né aí ela foi deu a ideia fazer a bancada principal preta e aqui onde vai ser o balcão fazer com a branca o crime eu digo assim ela sempre trouxe soluções pra obra que a gente gosta muito a gente sempre pergunta olha socorro vem aqui não sei o que ela vem conversa com o pedreiro ela faz todo esse caminhar com a gente da obra e a gente gosta muito do trabalho dela e uma dica que eu dou gente é que na hora de contratar o arquiteto procure um arquiteto do seu estilo porque as vezes você contrata um arquiteto que tem um estilo muito e você não consegue executar nem metade daquele projeto entendeu você tem que ficar substituindo tudo então procure um arquiteto que já se enquadra no seu estilo nos seus gostos pra você não ter que ficar trocando depois tá bom então é isso essas foram as 5 perguntas mais feitas pra gente aqui se tiver mais perguntas deixe aqui nos comentários mande pra gente no direct no instagram que a gente vai tá respondendo siga a gente nas redes sociais siga a gente no instagram a gente tá começando agora e tá começando a postar e é isso se inscreva aqui no canal deixa um like se vocês gostaram desse tipo de vídeo e um beijo e até o próximo vídeo tchau